Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no teu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho Calma, alegria, no meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez fulia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que eu caminhar vazio A esperança é um dom Eu tenho sim Não tem desespero, não Vou ser 29 milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez fulia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que eu caminhar vazio A esperança é um dom Eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você vitilou milhões de coisas Um sonho em mim Mas não tem desespero Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você vitilou milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz 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 Que legal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado